Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo da Season 19 do Exo. Eu acabei de acordar e a gente já vai gravar o videozão, tá? Porque esse é um vídeo que eu quero ter urgência na hora de postar, porque é uma coisa muito interessante. A gente vai analisar tudo que vai mudar aí nas cartas e tudo mais. Tem coisa que eu achei ridículo não terem mutado, tá? E sinceramente eu acredito que o meta em si não vai mudar muita coisa depois dessas alterações, ok? Eu achei um tanto quanto triste essa parte, mas fazer o que? Vamos lá. Galera, primeiro que eles vão colocar a recompensa aqui em AXS tá bem maior, eu acho, que da última vez, né? Da última Season. Pra quem quer pegar aí Top 1000 é sempre legal, né? Não sei se a gente tem essa sorte, mas pra quem pega Top 1000 é sempre bom. Olha só que legal que eles fizeram. Eles resetaram o MMR, isso não é novidade, né? Tá todo mundo aí com 1.200 MMR agora. E eles lançaram, quer dizer, novas fórmulas do dano base das skills e dos críticos, ok? Então olha só que legal. Olha, a gente vai ler o balanceamento das cartas aqui, galera, e sinceramente eu acho que o que realmente precisava mudar não mudou, entendeu? Isso, isso dói o coração, mas vamos lá. Fórmula de crítico. Vamos aqui pra isso, depois a gente vai na tabela todinha, tá? Fórmula do crítico. Olha só, um dos maiores feedbacks que eles tiveram sobre os críticos, os critical strikes, né? Os críticos, que basicamente eles estavam acontecendo... Quando eles aconteciam, eles decidiam o rumo da partida, porque era um crítico, por exemplo, peixe aí, tinha hora que gritava duas, três vezes na mesma partida. Era um negócio ridículo, viu, galera? Enfim, então por mais que os peixes gritassem menos frequentemente, né, com base nessa porcentagem, eles ainda tinham mais velocidade, eles jogavam mais cartas, então acabava que eles viviam gritando do mesmo jeito, né? Então olha só, eles fizeram o dano bônus do crítico depender da moral. Então agora a bestinha, a besta pura, ela talvez... Tô solucionando. Talvez agora a besta pura, ela tenha um maior valor do que ela já tinha, tá? Se bem que ainda tem aquela coisa de speed e tudo mais, mas no quesito crítico e dano, a besta vai dar um daninho bem legal. Então olha só, e também eles fizeram umas mudanças aí, né, na fórmula pra calcular os combos de skill. Olha só que interessante. Sabe o status da skill? O status de skill? Então, agora esse status de skill, ele vai causar mais impacto na hora de você jogar combinhos das suas cartas, tá? A gente tem que ver exatamente quanto de dano que vai ser na live de hoje, 9 horas da noite, se você quiser acompanhar. A gente vai ver aí no PVPzom, tá? Como é que as coisas vão andar daqui pra frente, né? Como é que vai ser o dano da besta, se aumentou, se diminuiu. Acho que a besta é o principal aqui nesse combo de skill, tá? Então, vamos ver como é que vai ser essas coisas. E agora, vamos aqui pras cartas. Gente, olha, foi muito lamentável, mas... Muito lamentável mesmo saber que as anêmonas só tiraram 5 de escudo de cada. Eu acho que tinha que ser uns 30 de escudo, sabe? Não precisa tirar tanto também, mas às vezes uns 30 de escudo é melhor. Porque Double Anêmona, cara, ele sobe muito, muito escudo. Então, se você não tiver, às vezes, dependendo do bicho que você tá contra, né? Se você tiver com outro peixe DPS, é mais fácil. Mas, às vezes, nem com 4 cartas desse peixe DPS você consegue matar esse Double Anêmona aqui, tá? Dependendo do tanto de escudo que ele sobe. Eu não sei se isso aqui já é suficiente pra evitar que isso aconteça. Mas, se vai reduzir tão pouco o shield, né? Deixa o shield no mesmo e reduz a cura. Reduz a cura. É 100 de cura por ataque. Tem hora que o cara joga 3 skills, recupera 300 de vida. Não faz sentido nenhum isso, tá? Enfim. Agora, a carta que me deixou puto foi essa aqui. A Double Talk, galera. Antes, a descrição só falava que colocava Sleep no alvo. Agora, eles só alteraram a descrição pra mostrar que ela realmente ignora o escudo. Mas, olha que merda. Eles nerfaram o ataque dela. Esse nerf no ataque é interessante? É interessante. De 80 foi pra 60. Mas, ainda são 4 skills que vão entrar direto na vida do alvo. Entendeu? 4 skills direto na vida do alvo, galera. Você faz o que contra isso? Você não faz nada contra isso, entende? Então, era muito mais fácil você só deixar a carta, colocar Sleep no alvo, sabe? Pra quem tem peixe de Sleep aí, foi um respiro, né? Mas, pensando no geral mesmo, essa carta é muito ridiculamente roubada pra funcionar desse jeito, né? Então, por exemplo, contra um peixe, ele morre do mesmo jeito com isso aqui. Se eu não me engano. Se o pássaro jogar 4 cartas, o peixe ainda morre, mesmo sendo 60 de dano aqui agora, viu? Porque esse 60 de dano aí chega ali perto dos 80, 90, se eu não me engano. Então, vai ser complicadinho. Mas, vamos ver, né? Tem todo aquele negócio de skill. Talvez o pássaro não dê tanto dano assim na skill e tudo mais. Então, vamos lá. A Grass Snake. A Grass Snake vai colocar aí 1 de Poison, né? Tudo mais na descrição, agora é 1 de Poison. E olha só. Tem 20 de ataque, 30 de escudo. A Grass Snake, deixa eu olhar aqui no meu Discord, galera, se é essa mesmo que eu tô achando que é. Deixa eu abrir a imagenzinha aqui. Olha, alguém mandou a imagem aí pra gente, tá? No Discord. E deixa eu até falar quem foi. Foi o Thiago. Galera, se vocês quiserem aí também entrar no nosso Discord pra trocar uma ideia com a galera do X. Lá a gente tá fazendo a movimentação, tá? De todas as comunicações do jogo. E além disso, a gente também tem... Meios de vocês procurarem escolinha lá dentro, tá? Tipo, se alguém estiver procurando escolinha, faz sua inscrição lá no chat. E aí, sempre que alguém estiver procurando escolinha, eles podem mandar mensagem pra vocês lá. Enfim. Ah... Ok. Bufaram essa carta? Por que que bufaram essa carta? E por que... E aí já tá errada essa foto aqui, hein? Já tá bem errada essa foto aqui. Porque aqui fala que era de 80 pra 60, e na foto tá falando que é de 50 pra 60. Que não faz sentido nenhum. Mas enfim, eu acho que o que vale é esse número em preto aqui, né? Ok. Aí, olha só. A gente tem... Ela vai colocar a veneninha no alvo, nada de demais, né? Só que... A Grass Snake tomou esse nerfzinho, né? A Croc tomou um nerf também, se eu não me engano. Tomou um nerf. A Croc tava dando muito dano. Só que ainda sobe muito escudo, que não faz sentido nenhum, né? Fazer o quê? Tiraram só 5 de coisa. A Thorny Caterpillar, né? A Thorny... É aquela coisa, né? Ela vai deixar de irritar 160 pra irritar 150, se eu não me engano, com isso aqui. E... É uma bosta, né? É uma bosta. Eu achava que ela precisava de um multiplicador menor naquela passiva dela. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Fazer o quê? Risky Fish tomando nerf. Isso aqui, galera... Olha que ridículo, gente. Eu achei muito ridículo isso, ó. O A Risky Fish é a carta do peixe que você usa pra enfrentar a porra de um réptil. Certo? Aí, eles não nerfam a quantidade de escudo que o réptil consegue subir. Mas eles nerfam a quantidade de um peixe que consegue dar de dano no réptil. O quê que vai acontecer com isso aqui? O réptil vai jogar 4 cartas, vai subir escudo, vai sair vivo com vida boa. E vai matar o peixe. Enquanto o peixe vai ter mais dificuldade ainda pra matar o réptil. Isso aqui, galera, foi o pior dos piores dos nerfs, entendeu? Nossa, foi assim, ridículo. Aí eles nerfaram a Showstar também. Olha só, de 115 foi pra 110 de dano. Ridículo. E, ó... Eles nerfaram o dano do peixe no geral. Sendo que não vai fazer diferença esse peixe aqui matar uma besta com 3 hits. Mas faz diferença esse peixe matar um réptil. Entendeu? Porque... É 200 de escudo que o réptil sobe muitas vezes, né? Contra peixe, principalmente. Isso aqui não vai dar certo. Eles deixaram os réptils que deveriam ser um dos focos dos nerfs, né? Eles fizeram é deixar ele mais forte com isso. Eu espero que esse nerf possa ser alterado. Porque tá bem ridículo. De verdade, tá bem foda mesmo. Enfim. Garrosh Worm tomou nerfzinho no dano no escudo. A Cute Bunny tomou muito nerf. Olha só, de 120 foi pra 100. Isso aqui é legal. Goldfish. A Swift... Olha isso, eles nerfaram todas as cartas do peixe. Eles nerfaram literalmente todas as cartas do peixe, galera. O escudo tá mais baixo. O dano também tá mais baixo. Você não vai matar réptil. Você não passa de 1.900 troféus com o time de double peixe sem backdoor aí. Porque você não vai matar a planta, você não vai matar réptil, você não vai matar nada, cara. Você pode ficar tranquilo, você que usa dois peixes aí, viu? Nemo. Tomou nerf no dano. Até a Nemo, cara. Até a Nemo eles nerfaram o dano. Olha que coisa ridícula, gente. Isso não precisava, tá? Antena. Nerf no escudo apenas... Ok, a Antena nunca deu tanto dano assim, né? Então é legal não nerfar o dano dela. E agora nerfaram o dano da Critical Strike, né? Ela agora dá... Ela antes dava 250% e agora ela dá 200% do dano. O dano se critar. Enfim. A gente tem agora. Razor Bite. Tomou buffzinho no escudo e na vida. Cotton tem agora. Dá 30% de escudo. Isso aqui pode ser bem roubado, inclusive, viu, galera? A Fish Snake. Ganhou buff só no escudo, certo? A Timber. Ganhou... Nossa, ganhou um baita de um buff no dano e diminuiu o escudo pra equilibrar, né? Porque senão... Buzz Buzz tomou buff. Olha só, a Buzz Buzz tomou buff e tá com 10 de daninha a mais. Cadê a Buzz Buzz? Aqui fala Buzz Buzz. Aqui eu acho que não tem tudo, família. É, aqui não fala tudo, não. É isso aí. Mary tomou buff no dano, manteve o escudo. Esse Puppay aí, eu não sei como é que se fala. Eu acho que é Puppay. Tomou 10 de dano a mais, 0 de escudo ainda. Interessante. 3 Feeder, eu acho que Feather, no caso, não precisava tomar esse buff. Mas tá aí, 5 de dano a mais. Isso aqui é aquela que ataca 3 vezes, se eu não me engano, não é? Isso aqui dá muito dano. Enfim, Rose Bud, buffou o escudo que vai dar. Twin Tail, buffou o dano que vai dar. Unko, buffou o escudo que vai dar, tá? 20 de escudo a mais. Red Ear, buffou o escudo 10 a mais. Isso aqui, nossa, foi bem forte, eu acho. Imp. Ah, Imp, vamos ver. Buffaram o dano da Imp, olha que interessante. Então agora aquelas bestinhas que às vezes puxavam muita Imp e talvez ainda tenham chances, né, de matar uma planta. É, eu acho que sim. Acho que dá certo. Acho que dá certo. Kotaro, buffaram o dano e buffaram o escudo também. Jaguar, buffaram o dano, 5 só. Cactus, buffaram o dano da Cactus, interessante. Ronin, buffado. Isso aqui é muito bom pras bestas, tá? As bestas agora, além de... Elas vão colocar mais medo, né? Porque querendo ou não, galera, eu jogo com o time de bestas. Galera, quando você tem dois peixes de lá, galera, você já desiste, basicamente, entendeu? É muito difícil você ganhar com uma besta pura contra time de dois peixes, assim. Então você tem que ter muita garantia, você precisa dar mais dano nessa planta mesmo, pra pelo menos tirar, dar uma respirada melhor, né, na hora de ir no X1 de besta, peixe, contra dois peixes, tá? Isso aqui é muito, muito legal. Tem mais dois buffs aqui na besta. E esses dois buffs, eles podem ter um impacto bem legalzinho na hora de lutar contra peixes. Skelly Spear tomou 10 de daninho a mais. O Algeko. Ah, o Algeko ganhou 20 de escudo a mais, ok. A Scarab foi bufada também, agora ela não pode ser... O cara não pode ser curado por dois turnos, tá? Dois turnos. É, Skelly Spoon. 80, 40, 80, 50, ó. 10 de escudo a mais. A Ant. Nossa, a Ant foi 20zão de escudo a mais, isso aqui é interessante. E a gente tem a Strawberry Shore. Nossa, que agora é aquela carta da Panta, né, agora ela ganha 40 de escudo. Quem tem essa cartinha aí, que usa muito de... Muito ela, agora pode ser mais interessante, né, na hora de gerar um escudinho. Só que ainda é aquela coisa, né, gasta duas energias, então talvez não seja tão interessante assim. Agora vamos aqui pra fórmula, né, de determinar o dano crítico e tal, o dano bônus e tal. Ó, é o seguinte. Vou pegar a calculadora, vou colocar ela aqui pra vocês, que eu acho que é mais fácil. Calculadora. Calculadora. Beleza. Estamos aqui com a calculadora, família. Ó, ignorem todas as outras contas aí que eu tava fazendo, porque sempre tem umas contas que eu faço nas lives pra galera que pergunta. Enfim. Ó, moral. Vamos ver a vista. 61, né, vezes 10, no caso, 610. É... Ok. Moral vezes 10, mais moral vezes 0.4 menos 18. Mais moral vezes 0.4 menos 18. Cara, eu não sei se sua calculadora é assim. Fez a conta certa porque ela não é científica, né? Mas, parando pra pensar assim, galera, seria 250% de dano com o bichinho que tem a moral alta. Vamos colocar aí 51% de moral agora, vai. 51 de moral vezes 10, mais 51... Vezes 0.4, boiei aqui, 0.4, menos 18. Ó, com 10 de moral a menos, você daria aí quase que 50 de dano a menos, né, nessa porcentagem. Gente, eu não sei exatamente como é que esse multiplicador aqui, no fundo, esse cálculo aqui... Não sei, não sei se essa aqui é a porcentagem do dano que você vai dar em crítico, né? Eu acho que talvez seja a porcentagem. Então, você daria aqui um pouco mais de duas vezes, né, de dano. E no outro, você daria quase que duas vezes e meia. Enfim, fórmula da skill também é basicamente isso, né? Vamos lá. Vou fazer o cálculo também, já fiz, né? Ó, bônus damage é a porcentagem, é realmente a porcentagem de skill, do combo da skill. Se você tem aí 40 de skill, eu acho que tem 40 de skill, né? Você vai fazer 40 vezes 0.55, menos 12.5, menos 12.5. Olha só, serão aí 10 de dano a mais, tá? É 9.5 de dano a mais no caso. Isso aqui é com 40 de skill, tá? Acho que, se eu não me engano, tem bicho que tem mais dano na skill e tem bicho que tem menos dano na skill. Eu não sei se essa fórmula aqui é melhor ou pior pra quem tem mais skill. Se eu não me engano, vai favorecer quem tem a skill mais alta, tá? Inclusive, com base no que eles leram. Então, gente, é isso, tá? Não tem muito o que fazer agora. Agora é só jogar, experimentar. Hoje à noite, na live do PVP, a gente vai ver como é que vai ser. Lembrando que eu tenho vídeos tutoriais aí pra quem tá começando no X e tudo mais. Eu tô fazendo meio que uma sériezinha de tutorial pra vocês. Então, deem uma olhada aí. Principalmente você que tá jogando há pouco tempo, né? Eu tô fazendo essa série do zero ao pró. Então, a gente vai... Vai trocando uma ideia aí. Vai vendo a eficiência das coisas, né? E, tipo, do PVP, dos nerfs. E esse pássaro, galera. Esse pássaro nerfado, tá? A pior notícia pra mim foi a Double Talk. Sendo muito sincero, a pior notícia foi a Double Talk. Mas fazer o quê, né? Deixem o like, tá? Lembrando que eu preciso muito de alcance. E vocês só me ajudam no alcance quando vocês dão like, se inscrevem e comentam. Por isso que eu preciso muito pedir isso pra vocês. Então, deixa o likezão antes de sair do vídeo. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui. E eu fui.